Bom amiguinhos, eu vou falar um pouco pra vocês das novas funcionalidades da ferramenta de busca do Google que foram apresentadas hoje. Elas ainda não estão disponíveis em português, mas se você for no google.com, você já pode experimentar um pouco. É o que a gente vai fazer agora, vamos colocar uma busca como o Brazil. Aqui você tem o clássico resultado do Brasil, já tem a busca integrada com resultados de imagem, e vídeos e tudo, só que agora tem uma nova opção aqui, Show Options. Quando você clica em Show Options, ele vai apresentar algumas coisas interessantes. Por exemplo, você pode refinar só vídeos ou fóruns, você pode colocar, por exemplo, só as notícias das últimas 24 horas, ou da última semana, do último ano, enfim. Você pode, além da relevância dos resultados, você pode fazer com que eles apareçam a partir da data, o mais recente para o mais antigo. Enfim, você pode fazer bastante coisa só daí. Mas o mais interessante, talvez, é essa Wonder Wheel aqui. Essa roda, esse círculo de conjuntos que eles fizeram, permitem uma busca mais interessante. Como assim? Você clica lá em Brasil e está lá o que o gringo quer ver no nosso país. Ele quer praias, filmes, enfim. Ele quer Argentina, porque afinal, ele sabe que Buenos Aires é a capital do nosso país. E você clica, por exemplo, aqui em Brasil Pictures. E lá vai aparecer aqui fotos, enfim. Se você quiser um mapa, já vai aparecer alguns mapas aqui na busca. O clima, você pode refinar as coisas, enfim. Agora, voltando aqui, você pode, a qualquer momento, voltar vários pontos. Ele vai trazendo uma linha do tempo. Mas o mais legal disso é que você pode explorar um conteúdo sem sair da página de busca. Então, por exemplo, você clica em comida brasileira. Já vai aparecer aqui alguns dos nossos pratos. Se você clicar em música brasileira, já vai aparecer algumas coisas interessantes, como Bossa Nova. Clicando em Bossa Nova, vai ter as músicas mais famosas, Tom Jobim, Chega de Saudade, enfim. Você clicando aqui em Tom Jobim, vai aparecer vídeos, vai aparecer alguns dos parceiros principais, as músicas principais. Você clica na música, você vai poder ver o vídeo, ver na Wikipedia, enfim. Essa nova ferramenta, que chama Wonder Wheel, ainda não tem o nome certo em português. Ela pode, se não revolucionar, fazer com que a busca no Google seja bem mais aprofundada. E você, sem precisar necessariamente ir à Wikipedia, você descubra coisas novas e interessantes sobre o que você está procurando. E acha coisas que você nem estava procurando inicialmente, o que é bem bacana.